Maria, clamamos a vós, do reino do céu sois a porta, Maria, clamamos a vós, Mãe de Deus, clamamos a vós, sois glória da Santa Igreja, Maria, clamamos a vós, Vós sois o refúgio nas dores, Maria, clamamos a vós, Vós sois o auxílio do povo, Maria, clamamos a vós, Vós sois dos infernos, saúde, Maria, clamamos a vós, Consolo dos desamparados, Maria, clamamos a vós, Na morte sois nossa esperança, Maria, clamamos a vós, Mãe de Deus, clamamos a vós, Mãe de Deus, clamamos a vós, Consagramos a nossa senhora, ó senhora minha, ó minha mãe, Eu me ofereço em toda vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite, Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, E como assim sou vosso, ó incomparável, como filho e propriedade vossa, amém Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a vós, Bradamos, dignados, filhos de Eva, A vós suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de lágrimas, e após a advogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem, e depois desse externo, mostrai-nos, Jesus, Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, Se a ti me confiou, a piedade divina, sempre merege, me guarde, governe, ilumine, amém Vamos rezar agora, o terço da divina misericórdia Juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Pela sua dolorosa paixão, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, A oração, alma de Cristo, todos, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos, amém. Oração ao Divino Espírito Santo, ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, Inspirai-me sempre, o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para obter a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor, enviai Senhor o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, amém. Oração de proteção a Nossa Senhora, a vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre, de todos os perigos, ó Virgem, ó Virgem, gloriosa e bendita. Agora rezemos a oração de São Bento, por três vezes. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me conheces, e tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A oração Maria passa na frente, mesmo sentados, a gente reza juntos. todos, todos, Maria passa na frente, vai abrindo estradas, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações, a mãe indo na frente, os filhos estão protegidos, e seguem seus passos, ela leva todos os filhos sobre a sua proteção, Maria passa na frente, tudo aquilo que somos incapazes de resolver, mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poderes para isso, vai mãe, vai acalmando, serenando corações, vai acabando com ódio, mágoas, rancores e maldições, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações, vai tirando teus filhos das perdições, Maria passa na frente, e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos teus filhos, Maria tu és a mãe, e também a porteira, vai abrindo o coração das pessoas, e as portas nos caminhos, Maria eu te peço, passa na frente, e vai conduzindo, levando, ajudando, e curando os filhos que preciso de ti, ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te chamado ou invocado, só tu com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis, nossa senhora, faço essa oração, pedindo a tua proteção, rezando um pai nosso, e três avemarias, amém, pai nosso que estás no céu, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, as três avemarias, as mulheres a primeira parte, e nós homens a segunda parte da oração, mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem, Nossa Senhora do perpétuo socorro, nossa Senhora Aparecida, nossa Senhora Desatadora dos Nós, São José, São Miguel Arcanjo, Santa Inês, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós, agora ficamos de pé, amados filhos, antes dessa oração final, da bênção do Padre Pio, por intercessão, quero só lembrar gente querida, então que domingo, domingo agora, dia de Ramos, o Padre João está de aniversário também, obrigado por Guabiruba, e pessoas me presentearem, pelo grande carinho, muito obrigado, mas aqueles que podem domingo, teremos a missa às oito horas da manhã, com a bênção dos Ramos aqui, e depois um café, com bolos, cucas e salgados, para todo o povo de Deus, então se sinta convidado, tudo gratuitamente, e você é meu convidado, minha convidada, naquilo que você pode, domingo dia 24, com a missa às oito horas, e depois um café, junto aqui ao salão da paróquia, gratuitamente para todo o povo de Deus, então a gente amado os filhos, quer sempre lembrar, com carinho, e também com amor, esse momento de domingo, agora um pequeno exorcismo, a oração do Santo Padre Pio, então você coloca as mãos no coração, e recebe essa oração, de libertação, antes de nós iniciarmos a Santa Missa, com algumas intenções, até às dezenove horas, para começarmos com a missa, de cura e libertação, pelo poder e pelo sinal da Santa Cruz, pela proteção de São Padre Pio, e de todos os santos e santas, livrai-nos Deus as ilusões, dos malefícios, das fraudes diabólicas, dos ataques do espírito do mal, das ciladas de umigo escondido, e dos perigos que ameaçam a tranquilidade das pessoas, e de todo o mal, afaste para longe, o perigo da serpente maligna, e atrai a bênção, a força, o poder, a sabedoria, a harmonia, e a saúde infinita, que vem de Deus, dando-nos saúde, de alma e de corpo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Vitória, tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás, vitória, tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás, pedimos ainda, a proteção, do anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu celoso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre merege, me guarde, governe, ilumine, amém. Podemos sentar, temos 15 minutos, para as intenções, serem lidas, Teresinha, e depois, no badalar dos sinos, já começamos, a Santa Missa, e as intenções, vêm todas, para cima, do altar. Antes das intenções, tem um aviso, que foi encontrado, um cartão, da Caixa Econômica, de Sueli Selvman Heck, se encontra aqui, na frente. Então, vamos às intenções, em ação de graças, pelo aniversário, do padre João Bachmann, dia 24. Em ação de graças, pelos 49 anos, de matrimônio, de Manuel Frederico, e Maria Rosete Tomás. Agradecendo, as caravanas, de Guabiruba, são dois ônibus, a caravana, de Presidente Getúlio, de Laurentino, e Rio do Sul. Missa, de sétimo dia, de Bentinha, Laurentino, e sétimo dia, de falecimento, de Marlino, Schweder. Em honras, a Nossa Senhora Aparecida, São Pedro, São Bom Jesus, Santa Sara, Santa Inês, Arcanjo Miguel. Pela saúde, de Felício Potmeier, e família, Cláudia da Silva Pelin, Newton, Arcanjo Loave, José Adaine Busse, Fernandes Tombose, Tereza Dester, Adriana Tereza de Andrade, Solene e Aldir Neves, Raimundo e Maria, Adelita Passa, Júlia e David Souza, família Postai, Romilda Volani, Maurina Correia, Gildo, Lídia Lorenzi, e família. Pela saúde, do Padre Everaldo Antônio, Jaysson Micael, Vili Baldo Rentes, Letícia Bertoc Testoni, Luciane Barros, Vanessa Luana Rentes, Leonardo Felipe Volin, Valim, Deusete dos Reis, família Leonir de Souza, Ivan Amaro, está com tumor cerebral, Dirce Jorgetti Zanella, família Souza, família Risto, Gumar Marcelo Risto, está em cirurgia, pela saúde, Diana Lourdes, Ivane, Veneranda Ventura, Edis Tombose, família Peters, família Nicole, Mara, Marino Fossa, Diácono Hilary, Shirley, família Miqueus, família Correia, família Venturi, Valentim Milioneri, Valdir Miliorini, Terezinha Marques, Helena Garcia, Terezinha Garcia, Odaí José Mescaroli, Zilda Pryber, Kurt Tindel, Gervásio Tindel, Miguel Lucreta Metti, Maria Madalena Miqueus Correia, Cura e Libertação, de Larissa da Veiga, Helena Cecília da Veiga, Rosa Odorize, Joyce Bertold, Família Metti, Jocir João Prade, Lonnie Mandini, Crista Machado, Valcir, Valcley da Silva, Valcley da Silva, Miguel Felipe da Silva, Mário Ricardo Otequer, Jean Ricardo, Nicolas Rafael, Josiane Otequer, Gustavo Moreira Zica, Valdir Eter, Jorge Luiz da Veiga, Ayrton da Veiga Jr., Pelos falecidos, Paulo da Cruz, Osmar Daliotti, Humberto e Leanda, Vailati, Pelas Almas Mais Necessitadas, João e Maria Luísa Prade, Cleiton Ristoff, Fernando Selvman, Terezinha Prade, Rafael Floriane, Família Floriano, Caetana Abelino, Antônio e Antônia da Silva, Carmelo Felipe, Arno Fachini, Carmelita Bonatti, Sandra Regina Maiola Buzarello, Família Pau, Família Lopes, Franciele Leite, Marilace Machado, Iracy Possamai, Fé Possamai, Ambrósio Possamai, Leandro Valone, Benjamim e Alzira, Lorenz e Família, Arcângelo Ida Marques, Ilvo Meneghele e Família, Maria Serafim da Silva, Três meses de falecimento, Alzira e Mário Klock, Pelos falecidos, Nelson Alves de Souza, Nair Gonçalves de Souza, Silvio Donizete Antunes, Um ano de falecimento, Carmelito Antunes, Ângela Celeste, Tereza Taide, Gilberto Teide, José Pedro Rausch, Arno Rausch, Alex Metti, A Asta Metti, Família Miquels, Germano Ida e Roque Odeli, Ivanir Odeli, Bruno Edith Wollinger, Cleiton Terezinha Kael, Edegaard Belchol, Enterrado Ontem, Arno Cuco, Quatro meses de falecimento, Verônica Grosser, Vitória e Almeida Amaro, Nelo Maria Adilvo e Marlisa Zanel, Manoel Orsino Virgílio, Laudelina Martins Virgílio, Darcy Manuel, Deuclésio Dorlim Manuel Virgílio, Família Souza e Família Metzner, Josefina Celal, Dois anos de falecimento, Família Marcadelli, Clodoaldo Casale Rocha, Alva Cirocha, Três anos, Olívio de Pinho, Simone Formage, Família Hans, Família da Rosa, Mário C. Vignani, Márcia de Souza, Pedro Miguel Souza, Celso Dorval Bozano, Anderson Dorval Bozano, Família Bozano, Família Kretzer, Lídia Tais, Irma da Costa, e pela saúde de Francisco Xavier Bittencourt e Vitor Garcia. A mírca de Souza, Amém. 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 Boa noite a todos os presentes, sejam todos muito bem-vindos a esta Santa Missa de cura e libertação. E com fé e com muita alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. E vamos cantar com palmas, bem bonito. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração. E deixa a luz do céu entrar, tu anseias, eu bem sei a salvação. Tens desejo de banir a escuridão, abre pois de par em par teu coração. E deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa entrar. Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar, mais uma vez, assim povo de Deus, deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas, abre bem as portas do teu coração. Abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar, e deixa a luz do céu entrar. Boa noite povo de Deus, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, que bom que alegria reencontrá-los em nossa paróquia, em nossa paróquia Santa Inês, para a missa de cura e libertação. Hoje também há o blog da Regina, transmitindo a nossa missa de cura e libertação, como também o blog do Jaime, transmitindo a nossa missa de cura e libertação, para tanto povo de Deus, que está acompanhando, por esses meios de comunicação, esta Santa Missa. Você que veio de longe, de perto, até um casal querido, lá do Campo Grande, que viajou há dez anos atrás comigo, para a Terra Santa, veio aqui, seja bem-vindo, esse casal maravilhoso, veio com um casal amigo também, de Blumenau, e de tantos lugares, você veio com o ônibus, a excursão, para participar da missa de cura e libertação. E Deus nos proporcionou hoje, um dia bem mais frescos, do que o mês de janeiro e fevereiro, onde nós estávamos bem num dia de calor, aqui também pedindo a graça da cura e libertação. Nós antes de nós iniciarmos a Santa Missa, vamos proclamar a bondade de Deus. Então a gente vai, de mãos dadas, numa grande família, cantar essa canção bem bonita, que está no visor, a bondade de Deus. Para lá e para cá, vamos proclamar que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, por isso cantemos bonito. Te amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Erga as mãos e cante bonito. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Agora coloca a mão no coração, te amo Deus, cante. Te amo Deus, a graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Erga as mãos e cante bem bonita. Erga as mãos e cante bem bonita. É isso que é um todo o tempo, lindo, 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 todo o tempo eu estou em tuas mãos, tão bom. Com todo o tempo eu estou em tuas mãos, tão bom. Com todo o problema que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A mão no coração. É isso que é um todo o tempo, em todo o tempo eu estou em tuas mãos, tão bom. Com todo o tempo eu estou em tuas mãos, tão bom. Com todo o tempo eu estou em tuas mãos. Eu cantarei a bondade de Deus. E vamos pedir o Espírito Santo Antes de iniciarmos a Santa Missa Pedindo a graça Vem, vem, vem Espírito Santo Vem bonito, cantando Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Mais uma vez, povo de Deus bonito Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar Quero abandonar-me em Seu amor Encharcar-me em Seu rio, Senhor Derrubar as baleiras Em meu coração Quero abandonar-me em Seu amor Encharcar-me em Seu rio, Senhor Derrubar as baleiras Em meu coração Força na voz Mais bonito Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Mais uma vez, povo de Deus Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Assim Vem, vem, vem Espírito Santo Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer O Espírito Santo pra ti Agora Vem, vem, vem Espírito Santo Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer E vamos iniciar a Santa Missa Cantando então O em nome do Pai Erga sua mão para o alto Para o céu É do céu que vem a bênção É de Deus que vem a bênção É de Deus que vem a cura É de Deus que vem a tua libertação Nessa noite É de Deus que vem o Espírito Santo E é derramado no seu coração Não fique uma pessoa presa A si mesmo Mas abre a mente Abre o coração Abre a alma Para o Espírito Santo Em tua vida E ali haverá os frutos De curas De libertação Em tua vida Hoje Cantando O em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Espírito Santo Estamos aqui E aqui em tuas mãos Para louvar Para louvar E agradecer Bem dizer E adorar Estamos aqui Senhor Ao seu dispor Para louvar Para louvar E agradecer Bem dizer E adorar Te aclamar E agradecer Bem dizer E adorar E agradecer Estamos aqui Senhor Ao seu dispor Para louvar E agradecer Se bem dizer Bem dizer E adorar Te aclamar Deus trino Te amo Que a graça E a paz De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Esteja sempre Convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Coloque as mãos No coração E vamos pedir O perdão De nossos pecados Reconhecendo Humildemente Que nós Pecamos Por pensamentos Por palavras Por atos E por omissões Por minha culpa E tão grande culpa Senhor Eu vim aqui Em tua casa Para pedir O teu perdão Quantas vezes Senhor Eu elevei A minha mente Para maldade Para malícia Para violência E quantas vezes Eu também Extendi A minhas mãos Para maldade Para malícia E para a violência E quantas vezes O meu coração Senhor Ele voltou-se Para malícia Para maldade E para a violência E por isso Como dizes No salmo 50 Senhor Quem subirá Até o monte Do Senhor Aqueles que tem Mãos puras Inocente O coração E quem Não leva A sua mente Para o crime E quantas vezes Senhor Eu levei A minha mente Na direção Do crime Da violência Da maldade Da injustiça E quantas vezes Eu levei Também O meu coração E as minhas mãos Senhor Para maldade Para violência E para injustiça E assim Como diz o salmo 50 Dai-me Um coração Puro Dai-me Um espírito Decidido E hoje Nessa missa De cura e libertação Eu quero ter um espírito Decidido Antes da semana santa De mergulhar na semana santa Na graça Na misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Que carregou O peso da cruz Para a remissão Dos meus pecados Eu quero entrar na semana santa Senhor Arrependido E confessado Os meus pecados Diante da tua misericórdia Por isso Renove o meu coração Renove o meu pensamento Renove a minha mente Renove o meu coração Renove também As atitudes De minhas mãos Que me leva A pecar Eu estou aqui Arrependido E mergulho Na tua graça Senhor E me dá Todo o bem E toda a graça Da tua misericórdia Cantando Renove a minha mente Renove a minha mente Senhor Jesus Já não quero ser igual Renove a minha mente Senhor Jesus E põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti Perdoa-me, Senhor Jesus Perdoa-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Já não quero ser igual Perdoa-me, Senhor Jesus Perdoa-me, Senhor Jesus E põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti Liberta-me, Senhor Jesus Liberta-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Liberta-me, Senhor Jesus E põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti Porque tudo que há dentro do meu coração Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Fazendo por três vezes O sinal da cruz Pelo poder e pelo sinal da Santa Cruz Que remisses o mundo Perdoai os nossos pecados Pelo poder e pelo sinal da Santa Cruz Que remisses o mundo Livrai de todos os nossos pecados Livrai de todos os nossos pecados Pelo poder e pelo sinal da Santa Cruz Que remisses o mundo Livrai de todas as insídias De Satanás Amém Erga sua mão direita para a cruz E cante comigo Vitória Vitória Tu reinarás Oh cruz Tu nos salvarás Vitória Tu reinarás Oh cruz Oh cruz Tu nos salvarás E agora essa mesma mão Que ergueu para a cruz Coloque no ombro de quem está à tua direita E reze por essa pessoa E reze por essa pessoa Nesse momento da celebração Sem precisar dispersar o seu pensamento Sem precisar distrair o teu pensamento e a tua consciência Essa pessoa que está aqui Na missa de cura e libertação Como você e eu Precisamos de oração Precisamos mergulhar No coração de Deus E colocar no coração de Jesus O meu, o teu e o nosso coração Porque se o meu e o teu E o nosso coração Não está guardado no coração de Jesus Vai estar guardado no coração de pessoas No coração de paixões No coração de vícios No coração de colegas No coração de amigos No coração da riqueza No coração do poder No coração do ter No coração do prazer E ali o teu coração Provavelmente se frustrará Com pessoa Com coisas Com ter Com poder E com prazer Vai se frustrando Vai desgostando Vai caindo na tristeza Vai caindo na desolação Vai caindo na depressão Vai caindo na angústia Vai caindo no ressentimento Vai caindo na solidão Vai caindo no ódio Vai caindo na vingança Vai caindo na violência Então guarde o teu coração No coração de Jesus Para que o teu coração Não se frustre Com o mundo E com as coisas do mundo Com quem está contigo Com quem caminha ao teu lado Com quem é teu amigo Com quem está em tua companhia Com quem já fez parte dos teus sentimentos Com quem já fez parte da tua história E hoje Você com esse coração Está aqui triste Contrito Humilhado Deprimido Solitário Na solidão No vazio E no desencontro E esta pessoa Que você está rezando Ela precisa Do Espírito Santo Para ser curada Curado Liberto E renovado A sua vida Na graça de Deus E mergulhado A sua vida Na força de Deus Vai sentindo a força Do Espírito Santo Que vai tocando a tua carne A tua natureza Que vai tocando o teu corpo Os membros doentes Do teu corpo Os membros doentes Da tua natureza Que vai tocando a tua vida E vai sentindo A libertação A libertação De quem está aqui Carregado A libertação De quem está aqui Bocejando A libertação De quem está aqui Aprisionado A libertação De quem aqui Está batido Espiritualmente A libertação De quem está aqui Doente Espiritualmente De quem está Contrito De quem está Humilhado De quem está Preso Pelas garras E pelas forças Do maligno Você Em nome de Jesus Seja Livre Em nome de Jesus Seja liberto Em nome de Jesus Eu lhe peço Seja Uma pessoa Transformada Não tenha medo Não dispersa O teu pensamento Nem o teu olhar Não precisa Ter medo Quem está Com o Senhor O Senhor Está aqui Mas o inimigo Do Senhor Não pode Ficar aqui O inimigo Do Senhor Não pode Permanecer Na sua vida Nem no seu Relacionamento Nem nas suas Finanças Nem no seu Trabalho Nem na sua Conduta Nem no seu Pensamento E nem também Em qualquer Enfermidade Física Que você Está sentindo E agora Em nome de Jesus Esta graça Vai sendo Derramado Sobre essa Pessoa Que nós Estamos rezando Que nós Estamos pedindo Que nós Estamos invocando Que nós Estamos clamando Todo poder De Deus Está aqui Dentro dessa Igreja Todo poder Do amor De Jesus Da cruz De Jesus Está aqui Na tua vida Está nesse momento Nas tuas orações Você que boceja Você que está Aqui abatido Você que está Aqui aprisionado Renuncia No teu coração Renuncia Na tua alma Renuncia Na tua vida Passada Renuncia Na tua família Renuncia No teu Ocultismo Que no passado E no presente Ainda você Se encontra Renuncia Em centros Espirituais Que você andou Em centros Espirituais Que você Levou roupas Em centros Espirituais Que você Levou fotografias Documentos Em centros Espirituais Que você Participou E que você Sentou Em mesa Branca Ou preta Em cartomantes Que você Viu E você Ficou Preso As cartas Dessa cartomante E você Ficou Preso A invocação Dos espíritos Na sua vida E você Trouxe Para a tua Casa Ali Elementos Que contaminaram A tua Casa A tua Família O teu Ambiente De trabalho A tua Vida Profissional E financeira E também A tua Conduta Em nome De Jesus Renuncia E peça O Senhor O Espírito Santo Sobre essa Pessoa Peça O Senhor O Espírito Santo Ainda Se vê Pessoas Aprisionadas Nesta Missa Pelo inimigo Em tempos De trabalhos Espirituais Do passado Em tempos De trabalhos Espirituais Do presente E por isso Em tempos De algum Membro De sua Casa De sua Família Que também Ainda está Fazendo algum Trabalho Espiritual Para desmantelar A tua Paz A tua Unidade A tua Comunhão Em nome De Jesus E pelo Poder Da Santa Cruz Cai Por terra Cai Diante Do sangue De Jesus No Calvário Cai Diante Da cruz De Jesus No Calvário Pela remissão Dos pecados Da humanidade Todo maligno Toda maldade Toda maldição E toda A difamação E palavras Fortes Que saem Da sua boca Conserva Senhor Esta igreja Esse povo Escolhido Esse povo Consagrado Pelo Batismo Esse povo Chamado A santidade Esse povo Chamado A vocação Na qual É parte Da tua Consciência Em que você Está nesse mundo Para fazer As obras De Deus As obras Da luz E não Das trevas As obras As obras De salvação E não De condenação As obras Da verdade E não Da mentira Não Da enganação Você que vive A traição No teu relacionamento E está aqui Renuncia Renuncia Diante da cruz Esta forma De traição Em viver Uma vida De comunhão Com pessoa Já comprometida E você Você participou De centros Espirituais Para destruir Esse casamento Esse namoro Esse relacionamento E tem trazido Parte do inferno Para dentro Dessa casa Renuncia Diante do Senhor E da cruz Do Senhor Você que volta A sua mente Para a malícia E sobretudo A malícia Da destruição A malícia Do ódio A malícia Da competição A malícia Da maledicência A malícia Dos sentimentos Impuros De sexualidade De pornografia De sentimentos Que procura Amarrar O companheiro A companheira Para distanciar-se Do verdadeiro Comprometimento Abençoado Por Deus Eu lhe peço Renuncia Diante da cruz De Cristo Jesus E sejas Derramado O Espírito Santo Sobre ti Continuando Com a mão Sobre Esta pessoa Vamos Clamar O Espírito Santo Sobre ela Sobre ele Sobre sua Casa Sobre sua Família E todas As pessoas Que estão Sentindo Agora Um sentimento De ânsia De vômito Principalmente De alimentos Ingeridos Espiritualmente Em centros E que você Recebeu De pessoas Que não Te falaram A verdade Mas ofereceram Alimentos Líquidos E sólidos E você Ingeriu E isto Te traz Uma dor Muito grande Na parte Digestiva Desde Do seu Intestino Como que um Queimor E desde Do seu Estômago Esôfago Garganta Que seja Livre E seja Limpo Purificado E curado Todo Teu Sistema Digestivo Por esta Oração Pelo poder E pela Graça Do Espírito Santo Derramado Sobre tua Vida Vai sentindo A cura Através De um Gosto Amargo E de um Gosto Amargo Que vem Até o Paladar Da sua Língua Que vem Até ao Cheiro Do seu Do seu Nariz E do seu Olfato E por isso Seja Livre Liberto Curado E restaurado Desse Problema De Enfermidade Espiritual Do teu Sistema Digestivo Como um Todo Sinta Agora Através Daquilo Que vem Para fora A tua Libertação Em nome De Jesus E pelo Poder Da Santa Cruz Vem para Fora Todo Esse Alimento Contaminado E ali Está A tua Cura E a tua Libertação Através Do vômito Através Desse Sentimento Às vezes De gastura Que vem Até a tua Garganta Querendo Sair Para fora De sua Boca Em nome De Jesus Pelo Poder Da Santa Cruz Que vem Também Através De você Ficar Rotando Nesse Presente Momento Vem Todo Mal Para fora O Senhor Também Vai mostrando Pessoas Com Sentimentos De terrorismo Noturno Principalmente Durante O sono Onde A pessoa Ela se Bate Bastante E Gritas E com Gritos Sai Palavrões E mudança De voz Como Que um Espírito Aprisionando A tua Vida Espiritual Pelo Passado Que você Frequentou Pelo Passado Que você Viveu E pelo Passado Que você De fato É Cometeu O pecado Da idolatria Trocando Trocando O Deus Único E Verdadeiro Por Outros Deuses Que você Buscou Nesses Centros Espirituais Para Para Buscar Uma Resposta Rápida Nesse Momento Você Está Sentindo Um Peso Enorme Sobre A sua Cabeça Sobre Teu Ombro Direito Teu Ombro Esquerdo Como Se Estivesse Ali Algo Bem Pesado E Isto Vai Te Trazendo Nesse Momento Alívio Paz Tranquilidade E Libertação E Sobretudo Sono A partir Dessa Noite Tranquilo Edificante Restaurador Sem Mais Nenhum Peso Espiritual Obrigado Por Esta Libertação Senhor Há Pessoas Aqui Que Tem Dificuldade Nas Articulações De Perna Joelho Esquerdo E Também De Ombro Esquerdo Outras Pessoas No Ombro Direito E Também Articulações No Joelho Direito E Também Na Área Direita Do Quadril Estais Sentindo Um Calor Muito Grande Como Que Quase Deixasse Você Sem Estar Presente Nesta Missa Devido A Esse Calor Muito Grande Mas É a Cura Do Espírito Santo Vai Sentindo A Cura Através De Um Formigamento Através De Um Aquecimento Através Até De Um Esfriamento Do Teu Organismo Onde Vai Curando As Articulações Do Joelho Direito Também Da Bacia Do Lado Direito Também Do Ombro Direito Como Também Do Ombro Esquerdo E Também Articulações Do Joelho Da Perna Esquerda Sinta Esse calor Muito Grande Mas Toma Posse Da Cura Do Senhor Nesse Presente Momento Graças a Deus Essa Cura Vai Acontecendo Ao longo Também Dos Oito A dez Dias Próximos De Sua Vida Há Pessoas Também Que Estão Vivendo O Vício Do Alcoolismo Tanto Mulheres Quanto Homens O Senhor Vai Mostrando Nesta Oração Pessoas Assim Vomitando Líquido De Álcool Tanto Mulheres Quanto Homens Que Foi Dado Através De Amigos De Colegas De Festividades Essas Bebidas Contaminadas Que Já Estão Prejudicando A Tua Saúde Pessoal E Física A Tua Saúde Relacional De Namoro E De Casamento A Tua Saúde Profissional E Financeira Justamente Pelo Alcoolismo E Que Vem Também Trazendo Enfermidades De Organismos Como O Teu Baço Como Teu Pâncreas Como Teu Fígado Como Teu Estômago Como Até Mesmo Teu Intestino E Até Problemas Cardíacos Aqui Justamente A Esses Vícios E Quem Está Sentindo Toque De Deus Através Do Espírito Santo Que Revela Está Sentindo Na Saliva Amargura Como Se Fosse Mastigar O Próprio Fel Algo Tão Amargo Como Se Fosse Mastigar Um Alimento Muito Amargo Vai Sentindo Esta Libertação Desse Vício Que Não É Só Fruto Da Tua Árvore Geneológica Da Genética Dos Teus Antepassados Também Mas Como Também É Fruto De Trabalho Espiritual Feito Para Te Viciar Para Depender Do Algo E Para Criar Contendas Brigas Desavenças E Rompimentos De Fidelidade Onde O Inimigo Entrou Por Esta Fresta Para Trazer A Devassidão Da Sua Casa E Assim Também O Senhor Vai Revelando Pessoas Que No Passado Tinham Vícios Também De Dependência Química Onde Houve Até Certo Certa Queima De Neurônios E Por Isso Hoje Você Tem Sequela Da Tua Dependência Química Do Teu Passado Mas O Senhor Vai Revelando Que Você Às Vezes Tem A Tentação De Querer Voltar Voltar Aquela Dependência Química Você Já Viu Teu Pai Chorar Você Já Viu Tua Mãe Chorar Você Já Viu Tua Família Chorar Pela Tua Libertação É Hora De Renunciar Em Você Rapaz Em Você Moça É Hora De Renunciar Aquilo Que Te Destrói A Tua Saúde A Tua Espiritualidade Que Destrói A Tua Comunhão Com Deus Como Também Tem Destruído A Tua Comunhão Com Pai Com Mãe E Principalmente Harmonia Dentro De Casa Porque Quando Você Estava No Vício Até Violência Você Feriu Até Violência Você Machucou Até Violência Você Deixou Transpor Da Tua Vida De Dependente Renuncia Em Nome De Jesus Diante Da Santa Cruz Renuncia Aquilo Que Te Aprisiona Por Dentro Aquilo Que Te Aprisiona No Coração E Também Na Alma O Senhor Está Revelando Pessoas Que Através De Namoro E De Relacionamento E Até De Casamento Estão Em Crise Onde O Inimigo Já Entrou Em Tua Casa Em Tua Vida E Através De Trabalhos Espirituais Casamentos Já Foram Destruídos Namoros Aqui Foram Rompidos Pessoas Aqui Não Vivem Mais A Fidelidade E Tem Um Sofrimento De Carência Na Vida Dos Filhos Que Estão Aqui Na Vida Da Esposa Na Vida Do Esposo Na Vida Dele Na Vida Dela Na Vida De Pessoas Próximas Que Vem Chorando Muito Justamente Por Esse Trabalho Espiritual Que Fez Destruir A Comunhão Do Teu Relacionamento E Também Do Teu Comprometimento Vem Espírito Santo E Em Nome Da Santa Cruz Vem Libertar Coloca Agora A Mão No Teu Coração E Vai Sentindo Essa Presença De Deus Junto De Você Há Muitas Pessoas Repousando Outras Pessoas Contaminadas Outras Pessoas Oprimidas Mas Não Tenham Medo Não Fique Impressionado Distraindo Você Da Oração Distraindo Você Da Comunhão Há Pessoas Que Estão Sentindo Se Mal Nesse Momento Aqui Da Santa Missa Mas Não É Um Mal Físico É Um Mal Espiritual É Um Mal De Opressão Do Seu Corpo E Também Dos Seus Sentimentos Das Suas Emoções É Um Mal Que Está Prisionando Também As Suas Mentes Não Se Preocupe Não Disperse A oração Pela curiosidade Ou pelo medo De estar próximo a essas pessoas Como eu e você Precisamos do poder da oração Para nos libertar Essa pessoa também Precisa do poder da oração Para libertar daquilo Que está aprisionando E o senhor Vai mostrando Pela graça Do Espírito Santo Vai Mostrando Que aprisiona Ainda os teus Vícios Através do Narguile O senhor me mostra Bem claro Através de Essências Que você está Ingerindo Na tua vida O senhor mostra Bem claro Já não está Mais trazendo Saúde Ao seu Organismo E muito Menos Saúde Espiritual Muito Menos Saúde Emocional E psicológica E as vezes Na total Carência Em que você está Você está Volúvel Fragilizado Onde você Deixa com Frequência Os ciúmes A inveja A cobiça Adentrar Ao teu Coração E esses sentimentos São altamente Destrutivos Da tua vida Espiritual Há pessoas Aqui Que estão Tendo uma Respiração Ofegante Nesse momento É uma Respiração A pressionada De forma Espiritual Não se Preocupe Não é um Problema Físico Dos teus Pulmões Mas é Uma Opressão Ainda Do inimigo De Deus Na tua Própria Natureza Isso tem As vezes Trazido Uma Respiração Ofegante Você que vive Com uma Ansiedade O Espírito O Espírito Santo Mostra Muitas Pessoas Aqui Com uma Ansiedade Desregrada Não Orientada Não É Não Realizados Tratamentos Uma Ansiedade Que está Te levando Ao Desequilíbrio Do Comer Do Beber Ao Desequilíbrio Do Falar Com Ansiedade Ao Desequilíbrio Do Falar Facilmente Através Das Fofocas E Dos Fuxicos Há um Desequilíbrio Até Justamente Na tua Área Financeira Administrativa Onde Você Não Consegue Mais Administrar Os Teus Bens E Nem Mesmo As Finanças Dos Teus Salários Porque Você Já Está Amados Gastando Mais Do Que Está Recebendo Você Já Vai Mergulhando Até No Endividamento Financeiro Criando Nas Tuas Finanças Uma Doença Financeira E Você Precisa Pedir Ao Espírito Santo Uma Saúde Financeira Você Que Está Endividado Endividada E Nem Mais Capaz De Administrar O Teu Trabalho A Tua Vida Profissional As Pessoas De Comprometimento Contigo De Tua Casa E Nem As Tuas Coisas E O Senhor Mostra Essa Opressão Espiritual Através Da Ansiedade Em Nome De Jesus E Pelo Poder Da Santa Cruz Liberte Essas Pessoas Aqui Diante Da Tua Cruz Senhor Liberte Essas Famílias Liberte Esses Casais Liberte Essa Casa Pelo Teu Sangue Derramado Justamente No Calvário Por Ti Por Min Seja Livre Em Nome Do Senhor Seja Pelo O Espírito Santo enxuga as tuas lágrimas Você que está no desespero Você que está em depressão Você que foi rejeitado desde o ventre de sua mãe Pelo alcoolismo do teu pai Pelo alcoolismo da tua mãe Seja consolado pelo Senhor O Espírito Santo enxuga as tuas lágrimas Você que tem na pele o cheiro do encardido De enxofre Sim, o Senhor mostra cheiro de enxofre Cheiro de fumo Sem fumar Mas justamente por dificuldade De você encontrar De se relacionar De estar com a pessoa E ela gostar De ti Como tu és E não estás encontrando E por isso espeles Esse cheiro De fumo E de enxofre Justamente diante De um trabalho espiritual Que você está enfrentando De forma inconsciente E isto agora Lhe trouxe A consciência O Espírito Santo Revela Para a tua consciência No presente momento Você que está passando Por isso E o Senhor te liberta Nesta noite Neste momento Da oração Obrigado Senhor Por esta graça E agora Vamos pedir O Espírito Santo Cantando Com as mãos No coração E também na alma Pedindo a graça Pedindo a força Do Espírito de Deus Sobre todos nós Como igreja Cantando Eu navegarei Eu navegarei E alahari E alahari Oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus O meu amor Eu navegarei O Oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito 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 Me desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me E enche-me de novo E enche-me de novo E enche-me de novo Eu navegarei E eu navegarei O oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Força Igreja Eu navegarei O oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Força Igreja Cante Expulsando todo o mal do meio de nós O Espírito Que desce como um fogo Nada fica diante da cruz do Senhor Todo o mal é valido Em nome de Jesus Em nome de Jesus E enche-me Mais uma vez Igreja Cante na língua dos anjos agora igreja Na língua dos anjos É o poder de Deus descendo sobre esta igreja É o poder de Deus descendo na sua vida É o poder de Deus descendo no teu coração e na tua alma Para que não seja vazia Vazio Mas cheio do Espírito Santo Clama ao Espírito Santo na língua dos anjos igreja Cante 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 agora forte Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como um fogo Vem como em Pentecoste 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 E enche-me de novo Mais uma vez igreja Força Espírito, Espírito Espírito E desce como um fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E com as mãos do teu coração Deixe o Espírito de Deus tocar a tua vida Não se assuste Não tenhas medo Há pessoas e nós precisamos ser livres em nome do Senhor O Espírito Santo de Deus Ele quer habitar o teu coração A tua alma A tua carne O teu pensamento Ele quer banir esse pensamento de morte De suicídio De vontade de tirar a sua própria vida Esse pensamento de frustração Que através de um relacionamento não dado certo Você está ficando doente Sem noites para dormir Está com dificuldade no seu trabalho Por isso, porque você vai tendo esse sentimento de morte E o Espírito Santo agora Te dá um sentimento de vida De revigoramento de força espiritual De superação daquilo que lhe fez sofrer na alma E lhe tirar as lágrimas do teu rosto Oh Espírito Santo Vem com poder E toca a alma E toca a alma Desses filhos e filhas Curando cada filho Dentro e fora dessa igreja Cada filha Dentro e fora dessa igreja E tocando na sua alma O Espírito Santo Tocando na sua vida financeira O Espírito Santo Tocando na sua doença O Espírito Santo Tocando na sua enfermidade Neurológica Mental Emocional Psicológica Física e espiritual O Espírito de Deus Vai te libertando Em nome de Jesus Pelo poder e pelo sinal da Santa Cruz Por intercessão do Santo Padre Pio São João Paulo II O Santo Cura Dars Frei Bruno E todos aqueles Santos e santas Que estão no céu Que exorcizaram na terra Que expulsaram em nome de Jesus Na terra O inimigo da vida Dos fiéis E intercedam Junto de Deus Junto da bem-aventurada Virgem Maria Por esta pessoa Por esta pessoa Por este casal Por este casamento Por esta vida profissional Por este corpo doente Que está aqui Por essas emoções Por essas emoções Enfermas Que estão aqui Vem Espírito Santo E liberta E agora nós vamos Fazendo uma oração Não só sobre o ombro De quem está De quem está direita Mas cinco Seis pessoas Seis pessoas Colocando a mão direita Tem Tem a família Tem a família mas não tem a reconciliação tem a família e continua tendo ódio tem a família e continua tendo a divisão tem a família e continua tendo as contendas então nesses três, quatro que vocês estão com os braços sobre ele e sobre ela vai trazendo o carinho de Deus como nós cantamos o amor de Deus que tira essa carência da tua alma e do teu coração e enche esse coração cheio do amor de Deus e isso te revigora isso te fortalece isso te cura desde as tuas entranhas até os teus sentimentos isso te restaura numa nova pessoa deixe o Espírito Santo curar a tua casa onde você não tem mais nem o desejo de entrar nela não tem mais nem a vontade de andar pelos cômodos dela não tem nem mais a vontade nenhuma de limpar a sua casa como o ninho como o ninho da sua família porque você está desestimulado desestimulada triste abatido deprimido desfalecido sem mais as forças mesmo de pegar um material de limpeza para fazer o melhor para a tua casa você já está desistindo da tua vida como hoje ainda o padre foi na UTI diante de um pai que foi tirado da forca pelo próprio filho se o filho não chega a tampo para cortar a corda e o pai está lá na UTI com o vingo da corda no pescoço entre a vida e a morte e fora da UTI está o filho desesperado porque viu o pai naquela situação porque teve forças para ainda cortar a corda que tiraria como instrumento a vida do seu pai e quantas vezes a corda não está no pescoço de alguém da tua casa mas a corda está no pescoço da tua família está no pescoço dos teus afetos está no pescoço do teu carinho que não existe mais do teu diálogo que não está mais lá do teu perdão que não está mais no teu coração e ali está se suicidando uma casa uma paz uma alegria uma comunhão uma saúde familiar uma prosperidade familiar ali está se aniquilando ali está como este pai na forca sendo enforcado aquilo que é de mais nobre que Deus lhe deu mas o pecado teu rejeita a vontade de Deus o pecado teu não aceita o mandamento de Deus o pecado teu não permite a obediência a Deus e assim dentro da tua casa você está se tornando um membro desobediente desobediente a Deus desobediente a Deus e quem é desobediente a Deus nunca vai agregar a sua casa sempre vai disseminar a discórdia na sua família não seja desobediente a Deus volte a obediência volte a obediência enquanto é tempo de salvar a tua família volte a obediência enquanto é tempo de restaurar a tua casa volta a Deus enquanto é tempo de viver a tua casa como diz lá na Sagrada Escritura eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha família serviremos ao Senhor volta volta a obediência o Espírito de Deus revela muita desobediência e você sabe que essa palavra de profecia é para o teu coração não te faça de desentendido não deixa artimanha do inimigo te levar para o caminho do inferno volte para obediência a Deus e aí você vai ajudar a tirar a tua família da forca como esse filho tirou o próprio pai da forca ó Senhor como estamos longe da tua vontade ó Senhor como estamos distantes dos teus mandamentos ó Senhor como estamos surdos a tua palavra ó Senhor como estamos distantes nas trevas da tua luz volte diz hoje no teu coração eu vou voltar para casa como filho pródigo na casa do meu pai tem alimento na casa do meu pai tem amor tem trabalho tem dedicação tem sacrifício tem oração tem carinho tem afeto que eu rejeitei quando eu estava no mundo e nos vícios eu rejeitei eu fui capaz de esbofetear a cara o rosto do meu pai da minha mãe eu fui capaz de cuspir no rosto da minha família mas agora pai eu estou fazendo como filho pródigo pai eu vou voltar para casa eu vou voltar para o meu afeto para o meu carinho para o meu respeito para o meu trabalho para o meu sacrifício para a minha comunhão para a minha restauração cura-me dessa vida de desafeto isso provoca em mim pai mais ansiedade isso provoca em mim pai mais medicamentos e não é isso que cura isso mantém só o que cura é a graça de Deus o que cura é a misericórdia de Deus o que cura é a palavra de Deus o que cura é o corpo sangue alma e divindade do filho de Deus nosso Senhor Jesus Cristo alimento salutar para a minha e a tua salvação e a salvação de minha e de tua família vem vem Espírito Santo vem e traz a paz cantando novamente assim como você está com as mãos esse canto do Espírito Santo eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor ao Deus do meu amor peça ao Espírito Santo sobre a sua família cante Espírito 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 e desce com fogo vem como em pentecostes e enche-me de novo permanece assim sinta a paz sinta a alegria sinta a força do Espírito Santo sinta a cura do Espírito Santo naquilo que te faz adoecer a tua alma amém 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 voltando aos lugares oremos perdoai perdoai Senhor as faltas do vosso povo e na vossa bondade desfazei os laços do pecado em nossa fraqueza cometemos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo amém podemos sentar quem pode sentar para ouvirmos com atenção a palavra de Deus leitura do livro do profeta Jeremias eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor denunciaio denunciemo-lo todos os amigos observavam minhas falhas talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro por isso os que me perseguem cairão vencidos por não terem tido êxito eles se cobrirão de vergonha eterna infânia que nunca se apaga ó Senhor dos exércitos que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração rogo-te me faças ver tua vingança sobre eles pois eu te declarei a minha causa cantai ao Senhor louvai o Senhor pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus palavra do Senhor graças a Deus ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz eu vos amo ó Senhor sois minha força minha rocha meu refúgio e salvador ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz ondas da morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele veio o meu clamor para o meu Deus de seu templo ele escutou a minha voz e chegou aos seus ouvidos o meu grito ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz a tua palavra é lampada para os meus pés Senhor lampada para os meus pés Senhor luz para o meu caminho o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João glória a vossa Senhor naquele tempo os judeus pregaram pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele lhes disse por ordem do Pai mostrai-vos muitas obras boas por qual vocês querem me apedrejar os judeus responderam não queremos te apedrejar por causa das obras boas mas por causa de blasfêmia porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus Jesus disse acaso não está escrito na vossa lei eu disse vós sois deuses ora ninguém pode anular as escrituras e a lei e por isso as pessoas as quais se dirigiam a palavra de Deus para que então se escutassem blasfêmias quando eu digo sou filho de Deus eu e que um pai me consagrou e enviou ao mundo se não faço as obras do meu pai muitos acreditais em mim mas se eu as faço mesmo não quereis acreditar em mim acreditais nas minhas obras para que saibais e reconheçais que o pai está em mim e eu no pai outra vez procuravam prender Jesus mas ele escapou das mãos deles Jesus Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar aonde antes João tinha batizado e permaneceu ali muitos foram ter com ele e diziam João não realizou nenhum sinal mas tudo que ele disse a respeito desse homem é verdade e muitos ali acreditaram nele palavra da salvação glória vós senhor que as palavras do santo evangelho perdoem os nossos pecados pode sentar amado povo de Deus aqui presentes muitos judeus se apresentam para pedrejar Jesus eles querem Jesus morto e não vivo exatamente amados filhos porque Jesus fala a verdade e Jesus falou a verdade que é o filho de Deus o Messias que devia vir a esse mundo ele veio para levantar a humanidade aos céus e no evangelho de hoje Jesus é acusado de blasfêmia acusação essa que os levará a morte mas em que consiste o pecado da blasfêmia São Padre Pio ele já dizia que esse pecado atrai guerra fome peste e impede as graças de Deus de chegar até nós e olha quantas vezes a nossa palavra é blasfemosa quantas blasfêmias saem da nossa boca de forma de forma consciente e de forma inconsciente e você ali vai imaginando o que o Santo Padre Pio disse sobre a blasfêmia quando ele mesmo disse que impede a graça de Deus a descer até nós e que atrai guerra fome peste quantas vezes nós estamos nessa situação por quê porque a gente inflige o segundo mandamento da lei de Deus não tomar o seu santo nome em vão nós precisamos santificar o nome do Senhor dia após dia ontem eu realizava o sacramento do matrimônio de um casal aqui e estando na festinha familiar junto dos familiares um testemunho bonito que a mãe do noivo ela me dizia ontem lá no casamento da missa de cura e libertação ela disse padre um dia na minha casa na cabeceira da minha cama de casal tinha formigas 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 que de noite vinha no meu corpo mas meu marido não não sentia eu falava para ele e tudo para ele o sono era tranquilo mas aquelas formigas tiravam o meu sono da noite e eu via até onde elas entravas no canto da nossa cama de casal e ali elas me tiravam o sono da noite e meu marido não via e aí um dia numa missa de cura houve a revelação do Espírito Santo eu fui para casa e tomei posse daquela graça e a partir daquela noite nunca nunca mais teve formigas na minha cama naquele outro dia daquela noite que eu fui da missa eu vi todas irem embora do nosso quarto ali é que eu mostrei ao meu marido e ele viu meu Deus quanta formiga saindo da nossa cama mas ele nenhum sono foi atropelado pelas formigas portanto ela enquanto não houve a cura e a libertação ela não conseguia dormir em paz ela me dizia ontem na festividade do casamento tão amados filhos às vezes justamente quando a gente fala de blasfêmia a gente vai entendendo porque que a graça de Deus não está chegando em nós ainda é o segundo mandamento da lei de Deus não tomar o seu santo nome bom nós precisamos santificar o nome do Senhor dia após dia momentos após momentos da nossa vida as obras que Jesus faz ele verdadeiramente é o filho de Deus e nas obras de Jesus da nossa vida devemos glorificar o Senhor das maravilhas que o Senhor faz na nossa existência será que as maldições que pairam sobre nós será que as brechas não estão aqui e não se santifica o nome do Senhor não é por causa que não se santifica mais o nome do Senhor em nossa casa em nossa boca em nosso louvor em nossa oração em nossa palavra às vezes a gente está centrado mais naquilo que passa às vezes você fica centrado e até palavras também de ofensa ou de maldição por ressentimentos e sentimentos de pessoas que não lhe reconheceram na tua vida mas você fica preso a elas então ali o teu coração como o padre dizia no início da santa missa o teu coração precisa estar guardado no coração de Jesus e não no coração das pessoas e não no coração do teu ter do teu poder e do teu prazer não no teu coração da tua ostentação não da tua não preso naquilo que você tem precisa estar guardado o teu coração no coração de Jesus como familiar como pessoa como cristão como católico então amados filhos muitas vezes a blasfema espraguejar jurar falso ou de maneira desnecessária isso tudo são infrações ao segundo mandamento da lei de Deus por isso não cumprir os votos e promessas que fazemos ao Senhor quantas vezes a gente precisa fazer justamente a memória desse evangelho para ver quantas graças não está alcançando a minha vida quantas graças não está alcançando a minha casa quantas graças não está alcançando o meu trabalho a minha vida para ter uma saúde financeira justamente porque eu estou infringindo esse mandamento da lei de Deus e não cumprindo os votos e promessas que fazemos ao Senhor negligenciamos nossas ao mandamento da lei de Deus que atrai sobre nós tantas desgraças que atrai sobre nós tantas desgraças se você está negligenciando o mandamento da lei de Deus atrai sobre ti tantas desgraças e por isso se queremos caminhar na benção de Deus devemos guardar o seu santo nome e guardar o seu coração no coração de Jesus e não no coração de pessoas pessoas são volúveis imagina o teu coração volúvel como está ora pensa assim ora pensa assado ora ama ora odeia olha o quantas vezes o teu coração está volúvel por quê? porque não está guardado no coração do Senhor está guardado no coração daquela pessoa daquela menina daquele menino daquela paixão daquela paixão está guardado lá mas aí os teus sentimentos são volúveis como ela é como ele é agora começa a guardar o teu coração no coração de Jesus ah o coração de Jesus é manso e humilde e fiel te salva te abençoa te cura te liberta te restaura te renova e derrama o seu amor então precisa voltar precisa voltar santifica o nome do Senhor como disse lá em ato dos apóstolos capítulo 3 diante daquele paralítico na porta do templo o que que Pedro apóstolo diz ouro e prata eu não tenho mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda aquele homem saiu saltando e louvando a Deus e curado da sua paralisia por isso muitas vezes a gente está numa paralisia espiritual porque não tem nada para oferecer a enfermidade em que você se encontra precisamos da esperança e da experiência de Pedro do Cristo ressuscitado ouro e prata eu não tenho mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta e anda e assim você precisa dizer dentro da tua casa para quem está ainda aprisionado ainda aprisionada há tantas enfermidades espirituais de dependências de vida erróneas de vida vícios que as vezes você tem ao longo da sua vida e você não está livre mas vive uma mentira como se fosse uma verdade diz estar a pessoa mais livre possível diz ser a pessoa mais verdadeira possível enganando-se a si mesmo enganando-se a si mesmo volta o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta e anda as vezes você não tem mais fé as vezes você está aqui mas não tem mais fé as vezes você está aqui mas não tem mais a graça da fé e por isso não levanta da situação em que você se encontra eu disse para uma senhorinha no fundo de uma cama com o terço nas mãos mas quando eu a cheguei para ungir eu precisei dar um chacoalhão nela totalmente dependente da cama mas ali rezando com o terço mas a sua boca e o seu coração preso ao seu passado falando horores da sua nora da sua filha e eu disse enquanto tu não deixas o senhor que tu rezas te curar e te libertar de mágoas e ressentimentos de tua nora e de tua filha que tu botas para fora como vômito nesse leito de morte tu não te curarás até sair desse mundo é as vezes a gente está preso a gente precisa voltar aquilo que Pedro disse eu não tenho ouro e nem prata mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta e anda as vezes as vezes a gente está paralítico espiritualmente e não consegue levantar porque porque a gente está como essa senhora na cama mesmo rezando o terço mas com ódio da sua filha e da sua nora desde quando o ódio é libertação desde quando o ódio de alguém da família ou de outra pessoa é libertação para alguém é desamor é desamor em nome de Jesus nós somos curados e libertos precisamos acolher o filho de Deus e a sua palavra o que me dizia a mãe desse rapaz desse pai que tentou tirar a vida ele não tem fé ele não tem fé então se você não tem fé não vai sair da paralisia espiritual que você se encontra em nome de Jesus Cristo levanta e anda não anda como um zumbi nessa terra perdido como um mosquito dentro de uma garafa batendo cabeça às vezes a gente está como um mosquito doido e por isso em êxodo 20 versos 1 17 olha o que diz a palavra de Deus castigo castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam olha só a palavra de Deus êxodo 20 1 a 17 castigo a culpa dos pais dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam mas uso de misericórdia por mil gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos aqui palavra de Deus somos nós as gerações que devemos guardar a palavra do Senhor guardar a palavra do Senhor e por isso diz no finalzinho do evangelho muitos ali acreditaram nele e digo pra você que está sem fé aqui sem fé olha o que disse o evangelho muitos acreditaram nele volte a fé volte a fé e seja livre a nossa libertação está em nosso Senhor Jesus Cristo não nos remédios que você toma depende e está eles são paliativos olha quanta enfermidade espiritual tinha hoje aqui nessa missa você acha que está leve está bem pesado só quem tem a sensibilidade espiritual para sentir a escuridão que estava nessa igreja estamos carregados e quem nos carrega é o inimigo não arraste a sua cruz ela se torna pesada demais faça como Jesus abrace a sua cruz e ela se tornará a tua libertação e a ponte da tua salvação ela se tornará a tua libertação e a ponte da tua salvação a cruz de Cristo amém então de pé professamos a nossa fé creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu Soponso Pilatos desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu ao céu está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso donde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na vida eterna creio Senhor mas aumenta minha fé creio Senhor mais aumenta minha fé Nesse momento vou fazer a oração de libertação segure nas mãos o que você quer para ser abençoado e aspergido e faça o sinal da cruz todas as vezes que o Padre vai fazer o sinal com a cruz de Cristo Senhor nós vos exorcizamos espírito de impureza poderes satânicos ataques do inimigo infernal legiões e reuniões e seitas diabólicas em nome da verdade de Jesus Cristo nosso Senhor arranca-vos e expulsamos-vos da igreja de Deus das almas criadas a imagens de Deus e resgatadas pelo precioso sangue do Cordeiro Divino não te atrevas mais pérfida serpente a enganar o gênero humano nem perseguir a igreja de Deus e nem sacudir os eleitos de Deus e peneirá-los na joeira com o trigo ordena-te Deus altíssimo a quem por tua grande soberania mesma pretende assemelhar-te e de quem a vontade que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade ordena-te Deus pai ordena-te Deus filho ordena-te Deus Espírito Santo verbo eterno de Deus feito carne que para salvar nossa linhagem perdida por tua inveja humilhou-se e fez-se obediente até a morte que edificou sua igreja sobre a pedra firme prometendo que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela e que permaneceria com ela todos os tempos até a consumação dos séculos ordena-te o Santo Sinal da Cruz e a virtude de todos os mistérios da fé cristã ordena-te o poder da excelsa Mãe de Deus a Virgem Maria que desde o primeiro instante de sua imaculada conceição humilhou a sua cabeça por virtude de sua humildade ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros apóstolos ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas assim pois dragão maldito e toda legião diabólica nós vos conjuramos pelo Deus vivo pelo Deus verdadeiro pelo Deus santo que tanto amou o mundo que chegou a dar o seu filho único a fim de que todos os que creem nele não pereçam mas tenham a vida eterna cessa cessa de enganar as criaturas humanas e convidá-las a beber o veneno da condenação eterna cessa de prejudicar a igreja e travar laços a sua liberdade foge daqui satanás inventor e mestre de todos os enganos inimigo da salvação dos homens retrocede diante de Cristo em quem nada tem encontrado semelhante as suas obras retrocede diante da igreja una santa católica apostólica que o mesmo Cristo comprou com seu sangue humilha-te sobre a mão poderosa de Deus treme e desaparece diante da invocação que fazemos do nome de Jesus perante o qual estremecem aos infernos a quem estão sumistas as virtudes do céu as potestades e dominações a quem os querubins e serafins louvam sem cessar em seus cânticos dizendo santo 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 é o Senhor Deus os exércitos Senhor ouvi a minha oração e meus clamores chegam até vós e com vosso espírito abençoai a água o sal documentos roupas chaves carros pessoas teus filhos e filhas tudo que somos e temos e trouxemos nessa missa de cura e libertação nos dando a graça da saúde a libertação de nossas vidas e a graça da prosperidade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém agora recebe a expressão da água benta sobre você fazendo o sinal da cruz quando você está recebendo a água benta faz o sinal da cruz quando a água benta cai sobre você o mar vai se abrir pelo nome a igreja atravessar pelo nome de pés enxotos vão estar pelo nome pelo nome de Jesus as muralhas vão cair pelo nome o inferno estremecer pelo nome todo mal vai sucumbir pelo nome pelo nome de Jesus pelo nome de Jesus canta a igreja uma nova canção recebe do Espírito uma nova unção canta a igreja uma nova canção recebe do Espírito uma nova unção e os milagres vão surgir pelo nome o cego enxergar pelo nome o paralítico vai andar pelo nome pelo nome pelo nome de Jesus o leproso vai sarar pelo nome todo sangue estancar pelo nome toda igreja toda igreja vai louvar pelo nome pelo nome pelo nome de Jesus pelo nome de Jesus cantar canta canta igreja uma nova canção recebe do Espírito uma nova unção uma nova unção de Jesus de Jesus de Jesus Tchau Se inscreva. Canta a igreja, uma nova canção, recebe do Espírito uma nova unção. Música Canta a igreja, uma nova canção, recebe do Espírito, recebe do Espírito uma nova unção. Podemos sentar para o canto do ofertório dessa Santa Missa. Um coração para amar Inquieto e sempre abater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que lhe deu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que lhe deu Meu coração não é meu Meu coração não é meu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz De sentir ódio ou rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve-me a compreender Leve-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho te dar Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que lhe deu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que lhe deu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que lhe deu Meu coração não é meu Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a sua santa igreja Concedei ó Deus de misericórdia Que mereçamos sempre servir Dignamente o vosso altar E pela participação assídua Nesse sacrifício Alcançar a salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação Dar-vos graças Em todo o tempo e lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Pois pela paixão salvadora Do vosso filho O mundo inteiro recebeu a missão De proclamar a vossa glória A força radiante da cruz Manifesta o julgamento do mundo E o poder de Jesus crucificado Por isso Senhor Também nós Com todos os anjos e santos Vos aclamamos Cantando alegres A uma só voz Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Nosso Deus, Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, osana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor, osana nas alturas, osana nas alturas, santo, santo, santo é o Senhor, santo, 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 s Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, anunciamos Senhor a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, Nosso Bispo Rafael, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Concedê-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu Esposo, os santos apóstolos, Santa Inês, nossa Padroeira, e todos os santos e santas que, como ela, viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cordeiro de Deus Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Reze comigo dizendo Senhor Jesus, Senhor Jesus, presente na Eucaristia, presente na Eucaristia, que eu vou receber agora, que eu vou receber agora, sejas para mim remédio, sejas para mim remédio, para minha saúde, para minha saúde, para minha salvação, para minha salvação, amém. Amém. Fazendo o sinal da cruz, que o corpo e o sangue de Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Obrigado. Amém. 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 O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Amém. 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 Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim por ti Jesus bendito, tudo deixarei. Oremos. Senhor sejamos sempre protegidos pelo sacrifício que recebemos, que ele afaste sempre de nós, tudo o que é nocivo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento amados filhos, quero fazer a passagem de Jesus, mas quero lembrar também que a nossa próxima missa de cura e libertação será no dia 19 de abril. 19 de abril é a penúltima sexta-feira do mês próximo. Então 19 de abril a missa de cura e libertação aqui em nossa paróquia Santa Inês. Então vamos cantar aquele canto, a minha alma tem sede André, quando se dá essa passagem de Jesus até o corredor central. Então a gente vai cantando porque se alimentou do corpo e do sangue do Senhor. Cantemos bem bonito essa canção a Jesus. Somente em ti construirei a minha casa. Bem forte. Somente em ti, colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti, minha alma achou descanso. Somente em ti, eu pude respirar. Somente em ti, minha alma achou descanso. Somente em ti, eu pude respirar. Que o meu coração deseja te encontrar. Uma terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar Com a terra seca, seia pela chuva Vem me saciar, pois eu descobri Aqui é o meu lugar Agora vamos dar as mãos e cantar Somente em ti Força, dando as mãos Para lá e para cá nesse igreja A minha casa Mais uma vez Somente em ti Colocarei minha esperança Somente em ti Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Colocarei minha esperança Só em ti Minha alma achou Descanso Só em ti E eu pude respirar E só em ti Minha alma achou Descanso Só em ti Eu pude respirar Perda as mãos e cante bem forte E o meu coração deseja te encontrar Com a terra seca, seia pela chuva Vem me saciar, pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Mais uma vez Bem forte, menino E o meu coração deseja te encontrar Com a terra seca, seia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Somente em ti Construirei a minha casa Saí dessa missa Meu irmão, minha irmã Dizendo para o Senhor Somente em ti Construirei a minha casa A minha vida O meu namoro Meu casamento A minha vida profissional A minha saúde Sem ti Eu não tenho fundamento Jesus passa Nesse momento pelo corredor E volta Vamos cantar Eu vou Vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer, preciso fazer a Tua vontade em minha vida. E eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer, preciso fazer a Tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? E eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, meu amor me sustenta. Tua graça me basta, meu amor me sustenta. E eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, meu amor me sustenta. Tua graça me basta, meu amor me sustenta. E eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer. Preciso fazer a Tua vontade em minha vida. E eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer. Preciso fazer a Tua vontade em minha vida. Para onde eu irei, em quem me apoiarei? Para onde eu irei, em quem me apoiarei? E eu seguirei, em quem me apoiarei? E eu seguirei. Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta E eu seguirei Eu irei aonde fores Senhor Erga as mãos e cante E eu seguirei Eu irei aonde fores Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta E uma salva de palmas ao Senhor Amém povo de Deus Vamos quem está feliz vai dizer eu Quem está feliz diz Deus seja louvado Nós nos encontramos dia 19 de abril Vamos receber então a benção E assim eu e os servos vamos continuar aqui Fazendo oração até o fim de todas as pessoas Repouso Oração Benção Como assim desejares Recebemos então a benção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Fez o céu e a terra Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus e nossa mãe São José seu esposo Santa Inês e todos os santos e santas de Deus O Senhor abençoe você Seu namoro Seu casamento Abençoe sua volta para casa Abençoe seu final de semana Abençoe essa semana santa Que vamos adentrar nesse domingo de ramos Para viver a nossa comunhão íntima No caminho verdade e vida Que é Jesus nosso Senhor e Salvador Aquele que nos leva a salvação E aquele que ouro e prata não temos Mas o que temos pela fé Nós te damos Levanta e anda em Cristo Jesus E a benção permaneça sempre conosco Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém E de impaz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Até dia 19 de abril Povo de Deus O Espírito Santo de Deus Vem em mim orar Vem auxílio a minha fraqueza Santificar Não sei como devo pedir Vem orar como convém Vem em mim dos inefáveis Intercede por mim também Espírito Santo de Deus Vem me dar o dom da fé Vem me instruir Vem me ensinar A orar Leve a minha oração Vem transformar o meu coração Dá-me teu fogo Dá-me de novo A tua unção Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Vem me dar o dom da fé Vem me instruir Me ensinar A orar Recebe a minha oração Vem transformar o meu coração Dá-me teu fogo Dá-me de novo A tua unção Dá-me the novo Dá-me teu fogo 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 Dá-me meu coração Probleme Dá-me teu fogo Espírito Santo de Deus Vem me dar o dom da fé Vem me instruir, me ensinar a orar Recebe a minha oração Vem transformar o meu coração Dá-me teu fogo, dá-me de novo a tua unção O Espírito de Deus está nesse lugar O Espírito de Deus se move nesse lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim E quero mergulhar E quero mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas Em meu coração E descobrir suas riquezas Em meu coração É tão lindo Tão simples Brisa leve, tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Quero mergulhar E descobrir suas riquezas E descobrir suas riquezas Do Espírito Do Espírito De Deus E descobrir suas riquezas Em meu coração E descobrir suas riquezas E descobrir suas riquezas E descobrir suas riquezas Em meu coração É tão lindo É tão lindo Tão simples Brisa leve, brisa leve Tão suave, doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa leve Doce Espírito Doce Espírito Santo de Deus Santo de Deus É tão lindo Tão simples Brisa leve, tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Assim como a corça Suspira pelas águas Assim suspira minha alma Espírito